Já pensou em ter cabelos saudáveis, brilhantes e hidratados sem precisar gastar rios de dinheiro em produtos caros e idas frequentes ao salão? Com a mistura de soro e óleo de coco você pode fazer um spray hidratante caseiro que vai transformar seus cabelos em um piscar de óleos. Essa aqui é uma foto de uma seguidora que fez uma das nossas dicas e mandou pra mim lá no Instagram e eu coloquei aqui no vídeo. Faça também as nossas dicas e mande pra mim lá no direct do Instagram que eu estarei colocando aqui nos vídeos. Pra fazer essa receita você vai precisar de um óleo de coco, água filtrada ou soro fisiológico, um frasco. Você já se olhou no espelho e já disse eu nunca vou ser bonita o suficiente? A Academia do Autocuidado e da Autoestima é um curso que ensina como se transformar em uma nova mulher abordando métodos de autoestima, beleza e receitas exclusivas. Se você quiser ser uma mulher que sai disso, pra isso venha ser inigualável com a Gil. Então, a gente vai precisar, a gente vai utilizar uma parte de água ou soro fisiológico. Então amores, se você for usar o soro fisiológico, que é o que eu mais indico, mas quem não tiver pode usar água. O soro, ele é rico em vitaminas e minerais que nutrem por trás dos cabelos. E o óleo de coco é um ingrediente natural conhecido por sua propriedade hidratante reparadora. Deixando os cabelos, deixando os fios macios, sedosos e brilhantes. Junto, eles formam uma combinação poderosa pra tratar os cabelos em casa. No caso, a água ou o soro, eles fazem uma combinação perfeita pra tratar os cabelos em casa. Aí você vai colocar dentro de um borrifador e você vai utilizar, misturar bem e vai borrifar no cabelo. Então, gente, é uma combinação poderosa pra tratar os cabelos em casa. E não para por aí não, gente. Além de ser uma solução econômica e prática, essa mistura é fácil de fazer, né? Você vai aplicar nos cabelos úmidos ou secos, sempre evitando a raiz, tá? Gente, você pode deixar ele secar naturalmente ou use uma fonte de calor para potencializar a hidratação e deixar mais liso, que foi o que eu fiz aí no caso do vídeo. Com essa mistura caseira, você pode ter os cabelos bonitos e hidratados sem gastar muito tempo ou dinheiro. E o melhor de tudo, gente, você pode personalizar a mistura de acordo com a necessidade do seu cabelo. Adicionando outros ingredientes, que no caso a gente usou água, mas também pode, se você quiser potencializar, você pode usar o soro fisiológico. Experimente essa solução caseira e descubra como é fácil ter cabelos saudáveis e brilhantes em casa. Com certeza você vai se surpreender com o resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha como ficou esse cabelo. Liso, liso, hidratado e com muito brilho. Não se esqueça de inscrever aqui no canal e de mandar para mim a foto com o resultado que você fez. Me manda lá no direct do Instagram para a gente estar colocando aqui nos próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.